Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje a gente vai reagir Julgamento de Deus, Enel. One Piece do nosso queridíssimo Bazzara. Viu? É só ficar sem gravar vídeo que dá nisso aí. Enfim, lançamento do Bazzara. Nossa, mano, faz tanto tempo que eu não escuto música. Eu estou até ansioso, porque como a gente não podia gravar, a gente não podia escutar música. Mas automaticamente, temos aqui uma moto passando, mas não é isso que eu queria falar. Temos Bazzara, meus amigos, e Enel. Tá aí, One Piece. A gente nem vai mais entrar no detalhe sobre One Piece, cara. Cara, Bazzara, One Piece. É a combinação perfeita. É, porque eu ia falar, nossa, One Piece, nossa, um favorito, não sei o quê. Mas você já sabe. Mas você já sabe, o nome do canal aqui é Santorio. É, cara. Então, né? Porque eu acho que é meio óbvio. Porém, Enel é um personagem que eu não gosto. Mas, eu já ouvi músicas do Enel muito, muito boas. Ele tem esse negócio de eletricidade aí, então dá pra fazer umas coisas legais. É uma música eletrônica, né? Combina muito com ele. Vem isso na cabeça. Ele tem uma estética muito bonita, as cores dele são muito bonitas. Eu gosto da personalidade mesmo. Mas, enfim, vamos ver aí o que o Bazzara nos traz no dia de hoje. Cara, vamos lá. E o seguinte, rapaziada. A gente voltou a gravar vídeo. A gente voltou aí com a nossa frequência no canal. Então, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho. E também deixar o seu comentário, que é muito importante. Estamos de volta. O cenário não está completo. Se você não viu os outros dois vídeos, só resumindo. A gente ainda está em manutenção aqui. Não vai ficar assim, vai ter coisas aqui atrás, mas está pra chegar as coisas. Mas vamos lá ver eles. Então, vai lá ver os outros dois vídeos, né, pô? A gente explica lá tudo certinho. Vamos ver aqui a ficha. Temos aqui. Voz, letra pelo Bazzara. Temos a Mix e Master pelo Tec. Instrumental pelo Try e... Try? Try. Trax? Tricks? Try. Try XL? Enfim, eu esqueci o que falam o nome dele. Try Beach. Try. Try. E o WL. E em adição ali, temos pelo Andy, Cujas, Zouk, Terp, CGZ, Kirame, Pedróis. E também pelo Realista. Ilustração também pelo TH. Legendas do YouTube é pelo Insanity, Vulgar e Lederick. Coral. E temos um coralzinho ali com a Alice. E o Dax, Dia, Cujas e Darkos. Caramba. Vamos ver como é que tá isso aqui, então, né? E, gente, seguinte. Se você não viu os outros dois vídeos que a gente postou no canal, é muito importante que você vai lá ver, tá? Porque lá a gente explica mais detalhadamente sobre o cenário, sobre a gente não tendo postado o vídeo, quando a gente vai voltar com as lives, enfim. Então, vamos lá ver. Não vou falar tudo de novo, não, porque a gente já falou dos dois vídeos. Pelo amor de Deus. É isso. Sem mais enrolação, play. Um Deus com D minúsculo. Sim. O quê? Nesse. 日本 e Family. Bum. Então se é um pecador Eu julgo, vocês são tão ingênuos Cada golpe desferido não me causa dano Se chama um bordeiro Eu vou deixar agora, sei pra que eu estou descuidando Se eu sou do meu mato é pra saber o que eu sou Eu já tenho uma ideia bem clara Certeza de que é continuar com a maqui O segredo já tá aí, tô batendo na sua cara Aqui tá um joguinho De cinco minutos eu não vou me mover E você pode ir Criar como preferir, mas é melhor saber Que eu vou ter cinco minutos e chegar a sufrir Não vou se voltar contra Deus Você descobrir a pior punição de final dia Já pra ver a polícia Você criar, pois eu comi Por um coro, por um raio Eu sou o loguinho Não podem atingir Se limita que são minutos, pois eu consigo beber Se eu mandar, eu posso ver O que você vai fazer Tudo é a pulga, vou ao antigo Deus dessa ilha Já que tem tanto tempo, quinta agora se alegra Garota diferente desses inodeza e ousa Se continuar calada, eu não irei te matar Eu sou o jovem Eu sou o jovem E aí Então eu vou te ajudar E aí Eu posso te ajudar Eu sou o jovem Não soube Valeu, cuidado, é um milhão de fonteiras É raiva Juga, merda, mentiras, é cruel Meu Deus, sou eu Outra vibe, sou cada vez menos participantes Quem será aqueles que se tornaram meus acompanhantes As horas apenas se encostarão ao meu lado Estão vinte e cinco Um dos vinte e quatro Peraí, peraí, peraí Fiquei desesperado Isso é só entretenimento O que é o real desespero Vem, filhos competidores Parabéns por chegarem tão longe Mas ainda não acabou Só cinco deveriam chegar aqui Sim, sim Não eram quatro? Não Ah não, é cinco só que são seis Viajei, viajei, viajei Não é morrer, se matou Querem que eu cuide de Deus Pois minha profecia falhou Já sabe né, Deus em falir Mogiwara, não posso falhar Contra se fosse É tipo raza Quero me cura curar Pois Deus não teme a nada O fogo não faz defeito O que é quebrou a currada Vejo o que conseguiu nascer Mas há Choque a mimada Nas casas Me animo No coração Não desacena 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 De fazer Chegou a hora Agora Vamos começar Eu obterarei Caraca desse lugar Pausa Que? É alguma referência? Não faço ideia Eu lembro de alguma música Que fala exatamente essa frase Ah Mas não é uma frase Que ele fala lá Pô Não lembro Seu nome não lembro Mas enfim Eu não Na verdade Não Eu não sei se talvez Eu esteja louca né Mas Na do Tesla Do Marquinhos Cara Nossa Sei lá Não faço ideia Enfim gente Faz nos comentários Que eu sempre pego umas referências Que nem existem Mas Normalmente Normalmente a gente sempre pega umas referências Tipo É porque eu lembro do Marquinhos falando Obterarei cada canto desse lugar Mas não era numa música do Enel Eu acho que é na do Tesla Que é meio eletrônica É Enfim faz sentido Faz sentido O Marquinhos tem uma música do Enel? Ou tô doido? Eu acho que tem Antiga Mas eu não acho que a referência que eu tô pegando é dela Cara Não sei agora velho Enfim fala aí nos comentários Fala aí nos comentários Fala aí nos comentários Meu Deus Meu Deus Ele vai voltar mesmo? Meu Deus Sou eu 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 Meu personagem em dia. Hoje em dia, o Luffy derrota Kaido. Nossa, ele dá um soco e não... Quem é, né? Eu tava tirando uma dúvida, rapaziada. Não tem nada a ver com isso aqui, mas é que eu tava com essa dúvida em off. E é até bom comentar aqui comentar aqui com vocês no canal que vocês podem dar a opinião de vocês nos comentários. Em uma luta, assim, eu sei eu acho, eu tenho uma opinião nessa luta quem ganha, mas eu acho que dá pra pensar mais, a fundo. Em uma luta, Shanks e Luffy. Gear 5 contra o Shanks no máximo. O Shanks, eu não sei muito sobre ele em questão de poder, tipo assim, ele não tem o Comandami, né? Não, acho que não. Só que assim, o Shanks ele é muito forte porque ele derrotou o a tripulação do... Eu acho que ainda vai rolar ali uma luta Shanks e Luffy. E eu acho que vai estar bem nivelado o poder. É uma dúvida que eu tenho. O Luffy no Gear 5 ou o Shanks no seu poder máximo? Porque se a gente parar pra pensar, o Shanks derrotou o... grato do Ruivo lá? Esqueci o nome dele. Que Ruivo? O Ruivo. O Ruivo que eu... Não é o Ruivo Ruivo, Shanks. O outro Ruivo. Que outro Ruivo que existe? Caramba, o cabelo vermelho, meu Deus. Eu não sei. Que tem o Lau, o Luffy, o Kid. Ah, o Kid! Ele é Ruivo. É o Kid. Ele tem um cabelo vermelho e é Ruivo. Enfim. Cara, tem ele também. E o que acontece? O Shanks derrota ele, aparentemente pelo que eu tava vendo, com um golpe. Não, e literalmente, pelo que a gente viu, ele oblitera... Ele acaba. A tripulação, né? E sozinho. Mas, eu não acho que o, tipo, o Kid, o Luffy, o Luffy é bem mais forte. Então, eu acho que, talvez, o Shanks seja um pouco mais forte que o Luffy ainda. Só que eu não sei se o Shanks tá no maior nível de poder dele. Eu não sei se ele tá na melhor época dele agora. Acho que ele era melhor antigamente. o Shanks já tá mais senhor agora. Mas, é que eu fico com essa dúvida, mano. Quem que será que, tipo... Será que daria Luffy? Eu acho... Será que daria Shanks? Eu acho que... Não sei. Eu acho que, talvez, o Shanks seja mais poderoso, mas, numa luta, o Luffy ganha. Será? Porque eu acho que tem o passado deles, entende? Não, mas eu digo assim, uma luta. Existe uma pena ali. Não, não, não. Uma luta, eu digo. Não, eu acho que, se fosse pra lutar sério, acho que o Shanks ganhava. Hoje em dia, mas, eu acho que o Luffy ainda vai ter mais poder e aí, até o resto da ópera vai saber. Enfim, fala aí nos comentários, mano. O que você acha? Também quero saber a opinião de vocês aí. Eu esqueci, ele falou alguma coisa. É, porque a gente acabou fugindo do assunto que eu fiquei com a... Eu queria falar isso. Já queria aproveitar que também é um vídeo de One Piece e eu queria muito ter essa dúvida. Não, eu ia falar que aquela questão do Enel ir pra Lua, eu fui descobrir esses tempos em live. Eu também, pô. A gente foi... A gente foi falar, caraca, o Enel sumiu, né? Tipo, nunca mais foi falar. Aí, foi um espólio. Ah, não, ele tá lá na Lua. E a gente, tipo... Na Lua. Fazendo o que na Lua? E ali, aparentemente, ele fala o nome de Verst, sei lá. Será que é alguma arma ancestral que ele quer que tá na Lua? É bizarro isso, gente, pra pensar. Porque o Enel, ele é um personagem que não é forte. Como é que ele respira o espaço, primeiramente? Deve fazer alguma coisa com o poder dele. Eu não duvido nada. É verdade. Deve ter alguma coisa. Mas o que eu digo é... O Enel, ele não é um personagem forte. Só que o que acontece? Se eu não me engano, o Enel não despertou ainda, né? Acho que ele não tem a fruta despertada. E a fruta dele é muito poderosa. É uma fruta de raios. É uma fruta de... Nem sei o que é exatamente, mas é um raio, né? Enfim. Então, eu acho que o despertar dele vai ser muito forte. Eu acho que ele não vai chegar a despertar. Eu acho que ele não vai ser... Eu acho que o Enel em si é um personagem que o Oda não vai aproveitar tanto assim. Eu acho que ele já jogou o Enel pra Lua que é pro Enel ficar lá e não falar mais dele. Eu acho que o Enel vai voltar. Não sei. Porque, talvez, pelo Luffy ser o inimigo natural do Enel, eu acho que ainda ele vai dar uma... Como se fosse uma revanche, sabe? Ai, mas eu odeio isso de personagem que fica voltando. Acho um saco. Mas é porque, pô, ele pode voltar muito mais forte. Ele pode voltar despertado. Imagina... Nossa, imagina se o coitado do Luffy tiver que lutar com todos os vilões que teve até hoje porque eles querem voltar simplesmente. Mas eu digo, o Enel especificamente, por causa disso, de ele ter essa rivalidade com o Luffy e uma revanche, o Enel, full power ali, pô, talvez até com uma fucking arma ancestral, né? Talvez, não sei. Pra cima da série, mas quero enfrentar o Luffy com uma arma ancestral. Pô, seria da hora, tá ligado? Vai dar B.O. Provavelmente vai dar B.O., mas seria legal. Falem suas opiniões aí nos comentários. A música do Bazzara ficou maravilhosa como sempre. Bazzara sempre fazendo as melhores músicas de One Piece. Não tô aqui na fã, né? Parabéns pra todo mundo que participou. Curti demais o coral. O coral sempre me pega. Eu amo coral. Só não gostei que foi pouquinho. Por mim, podia ter sido muito mais. Não, não, foi muito pouquinho o coral, mano. Podia ter sido o refrão inteiro. E falem aí se a referência que eu peguei é verdadeira ou se eu tô louca. E é isso, gente. Gente, perdão por falar bastante, tá? Por viajar do conteúdo aqui. Como a gente tá bastante sempre tendo que gravar vídeo, a gente ficava, né, enfim, viajando aqui, mas é a vida. A gente logo, logo volta ao nosso padrão de não ficar enrolando nos vídeos. Mas é isso. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também deixa o comentário pra ajudar a gente, porque isso ajuda bastante a gente e motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal, tá? Então é nóis, tamo junto. E vai. E tchau.